Veja como acontece Ele é capaz de ver o fim Antes do começo acontecer E às vezes pra cumprir uma promessa Deixa o servo seu sem entender José sonhou e nesse sonho ele viu Que uma grande autoridade estava sobre ele Mas o que José não imaginou É que teria que passar pra ser governador Sei também que Deus tem sonhos para ti No tempo certo irão se cumprir Deixe que te chamem de sonhador Acredite este sonho é promessa do Senhor Sonhos que você sonhou É sonhos de Deus que muita gente duvidou Sonhe, continue a sonhar José venceu, você também vencerá E se for rejeitado, dê glória ao Senhor Se for humilhado, exalte ao Senhor Se te lançar em uma cova, Deus vai te tirar O segredo da vitória é não me reinar E se for aprisionado, adore ao Senhor Se for desprezado, cante um louvor E não se esqueça que José era um escravo E se tornou um governador José sonhou e neste sonho ele viu Que uma grande autoridade estava sobre ele Mas o que José não imaginou É que teria que passar pra ser governador Sei também que Deus tem sonhos para ti No tempo certo irão se cumprir Deixe que te chamem de sonhador Acredite este sonho é promessa do Senhor Sonhos que você sonhou É sonhos de Deus que muita gente duvidou Sonhe, continue a sonhar E se for rejeitado, dê glória ao Senhor Se for humilhado, exalte ao Senhor Se te lançarem numa cova, Deus vai te tirar O segredo da vitória é não me reinar E se for aprisionado, adore ao Senhor Se for desprezado, cante um louvor E não se esqueça que José era um escravo E se tornou um governador Governador Governador